Fique de olho na sua aposta e boa sorte. Bolas posicionadas, valendo! Globo carregado, embaralhando 50 bolas numeradas de 0 a 50. O primeiro sorteio da dupla cena está começando, bola branca número 50. Branca, 50. Bola laranja, 39. Laranja número 39. Você ganha a partir de 3 acertos na dupla cena. Boa sorte. Bola marrom, 34. Marrom número 34. Foram sorteados 3 números, faltam 3. Você ainda tem chances. Bola marrom, 04. Marrom 04. Na sequência da dupla cena tem dia de sorte. Bola verde, número 13. Verde, 13. E agora, o sexto e último número do primeiro sorteio da dupla cena. Bola preta, 47. Preta número 47. Vamos conferir as seis dezenas sorteadas. Foram 50, 39, 34, 04, 13 e 47. Auditores, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Primeiro sorteio realizado, validado. Conforme explicamos, o Globo agora será reabastecido para a realização do segundo sorteio. Gabriela, nossa garota da sorte, o Paulo, nosso colega da caixa, vão realizar este procedimento. As dezenas sorteadas no primeiro sorteio serão recolhidas. As bolas serão guardadas, serão recolocadas, perdão, no suporte em cima do Globo número 2. Dupla cena conta com três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre a partir das 8 da noite, no horário de Brasília. Com uma aposta, você tem muito mais chances de ganhar na dupla cena. Hoje o sorteio do concurso 2.515. Os preparativos aí para a realização do segundo sorteio. Procedimento concluído. Obrigado, Paulo. Gabriela. Globo ligado. Você tem mais uma chance de ganhar na dupla cena. Passaremos então ao segundo sorteio. Bolas posicionadas. Valendo. Globo recarregado embaralhando. 50 bolas numeradas de 0 a 50. Vem sorte, vem sorte. Bola laranja, 0-9. Laranja número 0-9. Bola vermelha, número 11. Vermelha, 11. No segundo sorteio da dupla cena, você ganha também a partir de três acertos, hein? Bola vermelha, 41. Vermelha número 41. Foram sorteados três números. Faltam três. Loterias Caixas. Já pensou? Bola branca, número 30. Branca, 30. Já foi realizado o sorteio da quina. E agora você conferindo o sorteio da dupla cena. Bola cinza, número 28. Cinza, 28. Vamos chamar o sexto e último número do segundo sorteio da dupla cena. Bola azul, número 15. Azul, 15. Vamos confirmar. As seis dezenas sorteadas no segundo sorteio da dupla cena, concurso 2.515, foram, confira comigo, 09, 11, 41, 30, 28 e 15. Auditores, confirmam? Sim, confirmam. Sim, confirmam. Obrigado. Sorteio da dupla cena realizado, validado. Após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado, acessando loterias.caixa.gov.br.